Pergunta, se Deus determina tudo o que fazemos de forma que não somos livres dele em nenhum sentido, então não somos nada mais do que robôs e fantoches? Pergunta interessante, mas queremos dar a resposta à luz da Bíblia. Meu prezado ouvinte, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Está no livro de Gênesis 1, 26. E isso significa que somos pessoas com oportunidade para decidir entre obedecer a Deus ou não. Ora, se não fosse assim, que o homem tivesse independência de pensar e agir em desacordo com a vontade de Deus, não teria ocorrido o pecado no mundo, porque Deus deu uma ordem específica de todas, de todo o fruto das árvores, comereis livremente. Mas a que está no meio do jardim dela não comereis, porque no dia que dela comer, certamente morrereis. E o que aconteceu? Eva tomou do fruto, comeu, deu a Adão, que também comeu. Houve desobediência. Então, frequentemente nós encontramos na Bíblia exortações, aconselhamentos da parte de Deus, propondo ao homem para obedecê-lo. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Logo, dizemos que o homem é convidado entre aceitar ou recusar a proposta de Deus. E vamos para o Novo Testamento e vamos encontrar o apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, no capítulo 2, dizendo da atitude de certas pessoas que chegam ao cúmulo de até zombar de Deus. Está escrito no capítulo 2, versículo 4 de Romanos. Desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira, e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem. E aí está, então, porque Deus não faz acepção de pessoas. Logo, esta pergunta, dizer que podemos agir independentemente da vontade de Deus, não é possível, que somos robôs e fantoches, não é verdade. Meu prezado ouvinte, Deus quer a sua salvação, está no livro de 1 Timóteo 2, 4. Só que o homem não quer ser salvo. E se não quiser ser salvo, Deus não vai obrigá-lo a ir para um lugar para onde ele não quer, que nós chamamos o céu. Ele tem a liberdade de escolher de ir para o inferno. Mas não diga que Deus mandou alguém para o inferno, porque Deus não quer ninguém no inferno. Tanto foi que ele mandou seu filho Jesus Cristo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vai para o inferno quem quiser, porque Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano e ele pode escolher ir para lá. Agora, a vontade de Deus é que ele vá para o céu. Quem nele crê não é condenado. É o que diz a Bíblia Sagrada em João 3, 18. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.